E ele virou pra mim e falou assim, Brito, eu acho que a gente no Pagode, a gente tá dentro desse meu circuito aqui dos grupos iniciando, né? A gente tá pensando muito, a gente tá tentando acertar demais no que o público quer e tal. Eu acho que entra nisso, né, cara? Eu acho que a busca de mais, assim, intensa pelo que o público vai querer, às vezes poda a gente de ir pelo caminho mais da inspiração que talvez seja de fato que o público quer, né? Algo verdadeiro, né? Exatamente, eu acho isso, eu acho que hoje as redes sociais, elas estão estabelecendo regras pras pessoas, pros artistas, tipo, você é bom pra isso, isso aqui você não é bom, isso aqui se encaixa em você, isso não, essa foto tá muito escura, essa foto tem luz, esse show você desafinou, esse show você não desafinou, eu acho, assim, engraçadíssimo, por exemplo, eu vejo, eu não sou de ficar vendo muito essas coisas virais, assim, internet, mas eu fico pensando, sei lá, de algum vídeo meu, eu desafinando, por exemplo, isso vai acontecer, já deve ter acontecido, como já aconteceu várias vezes, desse vídeo viralizar e, de repente, aquilo tocar no meu ego e aí eu vou pensar assim, nossa, agora as pessoas sabem que eu sou fraco, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque pegaram um vídeo meu desafinando, será que eu sou o artista que eu realmente tento ser pras pessoas? As pessoas descobriram agora que eu sou uma pessoa que erra, e aí fica um monte de gente defendendo o artista porque ele desafinou, sendo que desafinar é tomar um tombo, e tomar um tombo todo mundo toma, todo mundo já pisou em algum lugar, entendeu? Ficar justificando o tombo por uma perfeição é uma loucura, entendeu? A gente tá invertendo os papéis, tá invertendo a situação. E aí o artista, eu vi até agora alguma coisa em relação ao Tiaguinho, por exemplo, o Tiago, que é um querido, né? É um menino maravilhoso, assim, acho que teve uma parte da live dele que ele desafinou, e daí? Qual o problema? Aí ficam pessoas colocando situações de que ele, de repente, não pode ser mais o mesmo, ou ele não canta como ele deveria, ou foi apenas um momento de infelicidade. Cara, olha o que ele já fez, entendeu? E ao mesmo tempo, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, e a desafinação para a música é um tombo como todo mundo tem que tomar, e todo mundo tem que entender de que o tombo faz parte da vida da gente, entendeu? Então, eu acho que essas situações de a gente se demonstrar imperfeito, é maravilhoso isso, entendeu? Eu tenho certeza que ele não ligou para isso, porque ele é um cara que ele sabe daquilo que ele faz, mas daqui a pouco vão colocar uma minha, uma de alguém, entendeu? E a vida tem que seguir. Quando a gente começa a perceber de que essas coisas, essas coisas de erros e acertos, elas são totalmente não importantes, que a música é mais importante, a vida segue mais naturalmente. Verdade, verdade.